Marcos Rocha, de novo Scarpa, olha só, ela tá viva! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! GOOOOOOOL! Tem nome! Acionado, Veiga deu no meio e fez o corte, aí do Palmeiras bateu na perna direita lá, trava e tá lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Doido! Você vê na repetição! O Veiga deu lá no meio teme o corte do Léo! Zé Rafael pegou na cabeça do Léo! Do Palmeiras! GOOOOOOOL! 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 Do Palmeiras! GOOOOOOOL! 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 Almeida de novo ele, explodindo, chamando junto. Tocou errado, Bianchi escapa, vem Maringá, mano a mano para entrar na área, bateu para o gol. Gol! Gol do Maringá! É gol do Dogão, Bianchi. Num passe errado, ele arrancou, partiu para dentro, a marcação não chegou, ele bateu no canto, o muralha foi e não achou nada. Igor Paixão bateu o fechadinho, desvio para trás, Manga pegou para o gol! 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 Gol do Coritiba! A Lef Manga! Uma pancada, fuzilando o goleiro do Maringá. Cobrança de escanteio, festa no Couto Pereira, você está revendo o desvio. A Lef Manga pegou de primeira, Davidson não pôde fazer nada. Passo levantou a cabeça, cruzamento feito, Paixão colocou na rede, festa em verde e branco no Couto Pereira, Igor Paixão 2x1, Fábio Piperno. Bom, e antes de chamarem a gente de pé frio por causa daquela história de Maringá no meio da semana, agora eu vou dizer uma coisa. O senhor, quando começou a gente de pé frio por causa daquela história? ...3 contra 1, Igor Paixão para fazer! Pegou! Olha só, Abra Paixão! Gol! 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 Igor Paixão, artilheiro do campeonato, com categoria, na primeira não deu, na segunda ele mostrou que sabe bem o que faz com a bola. No contra-ataque o Curitiba mete o terceiro, abre enorme vantagem, põe as mãos na taça, olha o que fez o Paixão. Ele achou o Andrei, experimentou de longe, o Andrei, ela saiu. Tocou bem por dentro o Denone, meteu na área, olha o Dogão, o toque para o gol! Gol! Do Maringá! Guiçales, no primeiro, toque dele na bola, para diminuir o prejuízo, para encostar para o Maringá. A inflação é boa, Gamalho ajeitou, vai bater para o gol! Gol! Golaço! Léo Gamalho! É gol de campeão! É gol do Coritiba! É o quarto gol do Costa, Léo Gamalho, um golaço lá do céu! O Renato Folador, o presidente que iniciou...